Continuando a nossa jornada para conhecer um pouco da história da cerâmica brasileira. Saímos de Paraty, entramos para o estado de São Paulo, subimos para Cunha, capital da cerâmica de alta temperatura. Um polo nacional de cerâmica. Conversamos com Sidrais, que introduziu a gente na história da cidade. Nada mais lógico do que continuar a nossa jornada com a família de Suenag Jardineiro. Esse casal, que hoje tem um ateliê maravilhoso na cidade, dois filhos também envolvidos com a cerâmica, cuja história familiar está totalmente costurada e emaranhada com a nossa história da cerâmica brasileira. Conheça um pouco da história dessa família, desse ateliê e de como eles tiveram a ideia de atrair público para ir lá para Cunha. E você pode fazer um passeio maravilhoso em Cunha e conhecer e visitar esse ateliê que faz aberturas de fornadas com explicações maravilhosas. Mas não vou ficar te falando muita coisa aqui não, porque o vídeo inteiro você vai ver e vai ter a oportunidade de ouvir da própria Suenaga, do seu filho Jutário e ver as fotos de como bacana, legal é vir conhecer esse ateliê que é lindo mesmo. Bem-vindos ao canal. Bom, meu nome é Jutário, eu sou aqui do Ateliê Suenag Jardineiro, aqui em Cunha, estado de São Paulo. Aqui no nosso ateliê, a gente trabalha com uma cerâmica queimada no forno noborigama, que é um forno bem tradicional japonês. Aqui, bom, a história do nosso ateliê começa com a história da cerâmica em Cunha, basicamente. A história da cerâmica em Cunha começa em 1975, com um grupo de amigos, formado por um casal de portugueses, um casal de japoneses, três irmãos, dois irmãos de São Paulo. Logo depois disso, meu pai saiu do Brasil, foi morar na Europa primeiro e depois acabou indo parar no Japão. No Japão, ele acabou tendo muito contato com a cultura local e com artes, enfim, tudo que... Ele queria fazer coisas que japoneses fazem, né? A cultura japonesa é muito tradicional, um tanto, enquanto estrangeiro, é um tanto complicado você entrar nessa cultura, nessas tradições, né? Mas ele foi fazendo o seu caminho, trilhando o seu caminho, e quando ele começou na cerâmica, ele conheceu minha mãe. Minha mãe já era ceramista no Japão. Eu tinha aprendido várias técnicas na cidade, tinha pequena ateliê em Tóquio, com forno a gás, mas tinha o sonho de ir trabalhar com esse tipo de forno, né? Tipo no boligama, com a lenha, o resultado é mais interessante. Aí, eu encontrei com o meu marido, que é Gilberto de Engenheiro, ele ficou cinco anos no Japão e começou a aprender cerâmica lá também. Aí, pelo cerâmica, conhecemos, no fim, depois decidimos vir para o Brasil, né? Aí, ele conhecia Cunha, ele é de São Paulo, mas conhecia aqui, um grupo que, primeiro que montou a ateliê Conjunto, que era amigo dele, né? E, então, escolhemos Cunha, já viemos direto para cá, e esse é 84, né? Meu nome é 84. E, como era mais ou menos jovem, né? Então, não tinha medo de errar. Em 85, fizemos esse forno, né? Aí, continuamos até agora. Não, não saímos daqui. E, nisso, não tinha quase visitas na cidade. Quase ninguém conhecia a cidade que se chama Cunha. Aí, a gente trabalhava, fazia, e levava para São Paulo, Rio, levava lojas de decoração, isso assim, né? Era, essa parte era mais difícil, levar peça fora, a pessoa não conhecia muito bem sobre cerâmica, né? Não tinha muita ideia, né, como que era feito, essa coisa. Mas, com o tempo, cada vez a pessoa começou a curtir cerâmica, também a gente começou a convidar pessoas a visitar Cunha, né? E fazemos, fizemos abertura, desde primeiro fizemos 88. Aí, convidamos amigos no início, aí cada vez mandando convite para as pessoas de fora, né? Aí, demorou, mas ficou mais conhecida, cerâmica de Cunha, né? Aí, agora já considerado cidade turística, né? E, ao longo do tempo, desenvolvendo trabalho também. Uma coisa que ajudou a trazer é a gente começou a fazer a abertura do fornado, que a gente abre com o público que vem, né? Junto, explica todo o processo, fazemos demonstração, o dia inteiro fazendo esse evento que o povo gosta, né? O pai começou a convidar as pessoas para virem a Cunha e virem principalmente no evento da abertura de fornado. Então, o nosso ateliê começou a ficar aberto direto ao público. Cunha, nesse momento, não era uma cidade turística, ninguém vinha para Cunha. Então, a gente tinha que criar um fluxo, né? Então, começou com o evento de aberturas e aí as pessoas que vinham aqui para o nosso ateliê, tá, mas onde eu posso almoçar, onde que eu posso me hospedar, onde que eu posso dormir? E não tinha, não tinha um hotel, não tinha restaurante, não tinha nada. Então, a gente ainda tinha que conversar com as pessoas da cidade, tinha a dona Francisca, então aí ela começou a fazer, aí a vizinha dela viu que estava dando certo, aí também começou a fazer. Mesma coisa, pousada, né? Tinha um hotel no caminho para Guaratinguetá, 30 quilômetros, e tinha uma pensão no centro da cidade, né? Então, aí tinha uma pessoa que tinha uma casa legal, Ah, você tem muitos quartos, por que você não recebe e tal? E aí essa pessoa virou, investiu numa pousada, e aí o vizinho também viu, deu certo, e aí começou a ter um básico de infraestrutura para receber pessoas, né? Então, foi o começo, foi isso, em 89, e aí cada vez mais a gente foi crescendo esse evento, a gente, então, sempre que a gente faz o evento, é quando a gente vai abrir o forno, a gente faz uma apresentação bem completa de todo o processo. Meu pai é quem fazia a apresentação, depois disso, eu e ele, a gente dividiu por um tempo, e aí agora eu que faço, né? A apresentação da abertura, né? Então, o que consiste basicamente em mostrar para as pessoas o que que é a cerâmica, né? Então, basicamente, mostrar argila, que é a matéria-prima principal do nosso trabalho, então, os diversos tipos de argila, de onde eu posso conseguir argila, os materiais para se fazer o esmalte, por que que essa peça fica azul, por que que essa fica branca, por que que essa, enfim, isso a gente mostra na abertura, fazemos algumas demonstrações também de modelagem, de pintura, e aí tiramos as peças do forno, né? Que é, para a gente, no forno a lenha, é uma surpresa muito grande, né? O resultado final. Então, a abertura, hoje em dia, a gente faz cinco vezes por ano, a gente também tem uma ideia na cabeça, a gente tem as ferramentas, o torno, o barro, os esmaltes, só que, e aí a gente assina a peça, só que quem vai dar a verdadeira assinatura é o forno, porque muitas vezes a gente imaginar, eu quero uma peça, essa peça, eu quero que ela fique azul, você vai ver no final, ela fica vermelha, né? Porque a queima no forno a lenha, a gente tem muito pouco controle sobre o processo de oxidação e redução, né? Porque depende muito da umidade relativa do ar, depende muito se a lenha está grossa ou se está fina, depende se é eucalipto amarelo, vermelho, branco, então depende de N fatores que no forno a lenha, a gente não tem como controlar isso. A gente tem como pender para um lado, ah, eu quero que fique um pouco mais oxidado, então eu vou jogar mais lenha, vou jogar menos lenha, com intervalo, enfim. Mas a gente não consegue controlar exatamente como você consegue no forno a gás, no forno elétrico, nesse processo de oxidação e redução. E a técnica de pintura que a senhora faz, a senhora trouxe do Japão. É, pincelada, a gente aprende na escola, quando é criança, assim, mas carigrafia, né? Usa mesmo pincel, pincel que usa no Japão, China, assim, utilização básica é aprender na escola, mas depois fazendo, criando, inspirada, né? E assim, com um longo do tempo, aprendendo.